Bem, nós vamos mostrar aqui a fábrica de copo do Djalma. Vai lá, Djalma. Ih, Djalma, isso aí vai ficar na história. Olha! Maravilha! Ah, quebrou mais um pouquinho. E aí, olha aí como é que ficou. Boa tarde para a galera. Maravilha, hein? Tá, parabéns. É isso aí, pessoal. Olha os copos aqui. Vamos lá, senhor Alusa, para cortar. O que é? Olha os copos aqui já cortados, ó. Aqui nós já cortamos. Mostrar ali em cima agora. Olha lá. A nossa coleção aqui, ó. Maravilha. Você dá a dar para o pessoal ver aí em casa, ó. Bacana, hein? É isso aí, pessoal. Vai ficando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de curtir meu canal. Muito obrigado pela cooperação de vocês. E procurem compartilhar para ajudar o nosso canal aí, tá bom? Muito obrigado.